E aí senhores, tranquilos? Sejam muito bem-vindos aí ao canal de vídeos aqui do Oficina de Diego Velocímetros. Dando início então a mais uma oficina mecânica, coletando de cara aí algumas imagens a respeito aqui do nosso Gol Bolinha. Olha aí, já temos o scanner ligado, a chave está desligada no caso, mas já tem alguns parâmetros ali. Na verdade, não precisamos trocar a central. Nessa conferência de chicote elétrico, de despluga e pluga central, mexendo lá na fiação do painel, não sei, sinceramente não sei. Voltou a funcionar, está escaneando. Então aproveitando que a gente tem parâmetros ali, a gente vai aferir o ponto estático via scanner também, resetar parâmetros autoadaptativos, adaptar corpo de borboleta. Vamos aproveitar para deixar a coisa suave, tá? Mas virando aqui, nós temos alguns manômetros ligados aí nele, tá? Esse aqui é um medidor de vazão de cilindros, tá? Nós vamos fazer um teste de vazão de cilindros nele aí. Vamos ver como é que está a saúde em si, estanqueidade, tudo show de bola. Já desligamos aqui injetores, bobina, e também depois quando ele voltar a aquecer, na verdade desligamos precocemente, né? Mas quando ele voltar a aquecer, nós vamos testar a compressão dele. Nós já testamos a compressão, na verdade, é um teste, só que a câmera estava carregando. Então agora ele está ficando um pouco mais morninho, mas a gente consegue fazer o teste de vazão ainda. E ele está dando aí na casa dos 12 bar de pressão aí, em todos os quatro. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas quase parelho. Testando aqui também a estanqueidade e a pressão da bomba de combustível, tá? E na sequência a gente vai medir a vazão dele também, para ver se está em ordem. Então é só deixar o nosso compressor aí terminar de encher, e aí a gente faz o teste aí então nos demais. Vamos lá. O Daniel está abrindo aqui a válvula então da ferramenta, onde ela vai injetar ar para dentro do cilindro, tá? E aí a gente vai ver ali o quanto de fuga que está dando. A fuga normal é de até 25% da pressão total aqui, tá? Então quando ele atingiu 100 PSI ali na ferramenta, 100 PSI, ele está dando ali 95, mais de 95 PSI de pressão interna dentro do cilindro, tá? E aqui ele mantém a pressão, e aqui então ele vai dando a vazão, tá? A princípio a vazão está correta, está bem estancado, 0% nenhum deles dá, basicamente. Mas é isso, para onde que essa pressão vai? Para o cárter, tá? Ela vaza quando está tudo ok, pelos anéis de segmento, pelo cilindro em si, vaza para o cárter. Se tivesse um problema de empeno em válvula, por exemplo, vazaria numa válvula de admissão ali no corpo, numa válvula de escape lá no escapamento atrás, poderia vazar entre cilindros, sistema de arrefecimento, mas a princípio aqui está ok. Então nós vamos aliviar a pressão dele agora. Vamos dar a moral para o sacolão aí. Vamos baixar a pressão dele agora, e a gente vai passar aí ao próximo cilindro do conjunto, tá? É o próximo cilindro aí na linha. No caso, na linha de ignição, 1, 3, 4, 2, né? O próximo, então, é o 3. A gente faz o mesmo teste nele lá. O correto é abrir essa tampinha aqui também, ó. Tá? Mas como a gente está lidando aqui com um motor novinho, que a gente sabe que está estanque, ele não vai, a princípio, vazar para cá. Mas na dúvida, tira fora, olha, ainda está um pouquinho quente. Tira fora e observa. Precisa sair em bolinhas de ar aqui, juntas de cabeçote queimado. Vamos para o próximo. Bom, senhores, voltando aqui, nós tivemos que dar uma pausa aí, porque a gente precisou fazer uma adequação técnica na ferramenta da plana aqui, que deu pau, tá? Mas está de boa, vai funcionar. Agora então o Daniel vai aplicar a mesma pressão no terceiro cilindro aqui, que é o próximo na linha de ignição. E a gente vai ver aí o que está dando de resultado com ele também. Ó, o Daniel atingiu aí os 100 PSI e deu então a mesma margem de fuga no cilindro. Beleza? Ó, está soprando aqui pelo cárter. Está certinho. Agora a gente vai aliviar a pressão dele de novo e vai passar para o quarto cilindro. Nosso quarto cilindro aqui, ó, terceiro na linha de ignição, também está recebendo uma injeção de ar comprimido para dentro dele, ó. Mesma questão, ó, 100 PSI e uma plena estanqueidade, tá? Mesma coisa. O vazamento normal dele normalmente se dá para o cárter. Tá? Isso é fato. Todos que a gente já testou aí a gente já pegou. O Daniel vai aliviar a pressão agora e a gente vai passar para o segundo cilindro, então aí o último da linha. Vamos lá então. Segundo e último cilindro. Perfeito. Todos os quatro cilindros precisamente aí equalizados no quesito vazão sobre ar comprimido, tá? Pode tirar a pressão dele sem problema. É isso aí. A gente sabe aí então que todos... em todos os cilindros os anéis de compressão estão cumprindo, ó, a função, né, a retífica em si, a abertura do cilindro ali para passar para a sobremedida um milímetro. A princípio também está ok em todos os quatro. Assentamento de válvula, né, vedação da junta. Tudo sereninho. Tranquilo? Então agora o que a gente vai fazer? Vamos tirar a ferramenta, colocar as velas de volta. Vou mostrar elas aí para vocês antes. As velas estão aqui. Olha como a queima delas está parelhinha, né, todas as quatro velas estão iguais. Isso é um bom sinal. Então a gente volta com elas para lá. Vamos colocar o nosso motor para funcionar mais uma vez. Deixa eu tirar a ferramenta daqui de baixo também. Precisa ir girando o motor, né, com a catraca aqui para ir colocando ele no ponto sempre de ignição, tá? É aquele ponto em que as válvulas estão fechadas e o pistão atinge então o PMS total e a vela então entra em ponto de centelhamento, né, o ponto de ignição. Nesse ponto aí é onde a gente injeta o ar para dentro dele e tem certeza do que está acontecendo. Beleza? Vamos lá. Vamos colocar ele para funcionar aí. Aqui no Gol apenas para ilustrar a gente está via scanner fazendo a aferição do ponto do distribuidor. Eu já tinha aferido ele antes de forma convencional sem scanner, né, mas com o scanner em si ele fica aí mais preciso, tá? Então agora a gente vai continuar no procedimento e daqui a pouquinho ele já está com o avanço eletrônico dele gravado na central, tá? Está sem o shorting plug de momento. Daqui a pouquinho a gente está pronto. Olha aí, senhores, nosso motor funcionando aqui sereno, tá? E essa aqui é a tela de injeção eletrônica dele, ó. Teve um pessoal aí que colocou nos comentários que essa injeção eletrônica, esse motor quando passa para sobremedida um milímetro no pistão a pressão do coletor fica alterado, ó. De fato, parece ser, tá? A sonda lambda dele está numa resposta um pouquinho devagar, mas o escapamento dele aqui está muito furado já. Tá? Então, o dono já sabe, ele vai providenciar aí um escapamento novo, na verdade. E aí depois, então, a gente consegue reanalisar o parâmetro de sonda para ver se está funcionando em ordem, direitinho, tudo correto. Tá? Ela está fechando malha, ela está respondendo, ao que indica, a sonda está funcionando. Mas talvez por essa fuga excessiva dos gases, ela não traz aí um parâmetro exato para nós. Ó, acabou de ligar o eletroventilador. Na minha opinião, o tempo de gestão está um pouquinho elevado também, tá? Acho que dá para corrigir isso aí na sequência. Mas ele precisa urgentemente de um cabeamento novo aqui para a bateria. Tá? Ele está dando uma queda de tensão bastante alta. Mais no cabeamento positivo do que no negativo. Eu vou botar um multímetro aqui, vamos fazer um testezinho rápido. Eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos ver, vamos fazer nessa própria cena aqui mesmo. Ele está com o consumidor desligado, acabou de desligar o eletroventilador. Aí o Daniel, então, aqui, ele vai colocar a escala de 2 mil volts, desculpa, de 2 volts, né? 2 mil milivolts, onde ele vai encostar a garrinha negativa aqui no positivo. Deixa eu botar para o outro lado aqui. E a garrinha positiva ele vai pegar agora no parafuso do cabo principal aqui do alternador. Tá? Cuida aí para não queimar a mão. Ó, e ele está dando aqui, ó, com tudo desligado, 66 milivolts. Agora eu vou ligar alguns consumidores, na sequência ele dispara o eletroventilador também. Aqui, ó, vamos ligar o farol, vamos dar um... não está segurando, mas... Vamos ver aqui para o quanto que aumentou, ó. Sendo que a margem tolerável é 70 milivolts, tá? Olha aí, ó. Assim que o eletroventilador dispara, ele dá um pico de quase 200 milivolts. Tá aí, Daniel, beleza? Pode soltar para nós aí. Então ainda tem mais isso para corrigir, tá? Esses problemas elétricos em si a gente não vai resolver aqui na oficina. tem muita coisinha elétrica para ser resolvida. Vamos encaminhar o dono aí para uma autoelétrica. Ó, acabou de ligar o eletro. Encaminhar o dono aí para uma autoelétrica. Né? A princípio, ele precisa de uma revisão muito grande. A gente não vai se envolver com isso, né? Ainda se fosse só a questão da computadora em si, a gente trocaria, mas... Enfim, se o dono já quiser tirar o carro daqui da oficina e levar direto a uma autoelétrica, top de linha. Beleza. Na sequência, eu volto a capinha, volto a proteção daqui. Eu ainda quero mostrar a compressão dos cilindros para vocês, mas aproveitando a mesma tomada, aqui dentro do carro, nós estamos com o manômetro da Supertest de pressão e vazão de combustível ligado aqui na bomba. Por que está ligado aqui na bomba? Porque para medir de fato a vazão correspondente, a gente tem que estar testando antes do regulador de pressão de combustível. no caso, a bomba de combustível ela manda a pressão para o filtro, o combustível é filtrado e lá no filtro abre um Y, uma derivação, onde uma vai ali para frente para a flauta e a outra derivação volta para o regulador. Se a gente medir direto já na linha de consumo na ponta lá, a gente está pegando uma pressão que já está sendo regulada. aqui não. Na pressão de combustível está dando 3,5 bar de pressão e de vazão por minuto coisa de 2,5 bar mais ou menos. Desculpa, 2,5 litros de vazão de combustível por minuto. Então, está em uma vazão top de linha, está em uma pressão correta. vamos aproveitar aqui e vamos desligar ele. Ele cai de 3,5 para 3 e a gente vai analisar a estanqueidade dele mais para a sequência. Mas a princípio ele está estanque e está em ordem. É isso aí. Vamos tirar cabos de vela e velas novamente. Como ele está bem quentinho, vamos pegar a compressão. E aí Daniel, beleza? Beleza. Bora lá. O Daniel está abrindo todo o acelerador. E aí a gente vai pegando aqui. Beleza. Primeiro cilindro. O ponteirinho subiu até flutuar, vamos dizer assim. Vamos chutar 12,5 bar. Basicamente. Eu vou passar para o segundo e a gente segue testando. No nosso segundo cilindro aqui, o Daniel vai abrir o acelerador de novo para entrar ar. Pode ir. É isso. aqui nós já tivemos 12 bar exato. Um pouquinho menos que o primeiro. Vamos ao terceiro. No teste aqui o nosso terceiro cilindro. Também ali 12 bar e meio. Vamos ao quarto e último e a gente finaliza. Para o teste de compressão de cilindros não precisa ir na ordem de ignição. Pode ir de primeiro a quarto numa linha. O teste de vazão de cilindros com aquela outra ferramenta. Aí sim um teste de ignição na sequência de ignição precisa partindo do primeiro tu mantém a linha e é mais fácil para você ficar dando tantas voltas no motor. Aí vamos ver o que vai dar de resultado. Só isso. Ó um pouquinho mais de 12 bar. Acho que nossa bateria está começando a ficar fraca um pouco já. Mas está aí. Nós tivemos 12 bar se não me engano 12 e meio aliás 12, 12 e meio 12 e meio 12 e meio 12 mais ou menos isso. É por aí. Nosso motor está bastante equilibrado está bastante sereninho então agora a gente volta com a capinha dos guias de cabo aqui. Segue sem nenhum vazamento tudo top tudo perfeito. confesso para vocês que se não fossem esses probleminhas elétricos ele iria de fato sair redondinho aqui da oficina. Mas nessas alturas como ele tem muito problema muita coisinha precisa ser resolvido melhor lugar é ir para uma alta elétrica e boa. Aqui por exemplo esse conector está sem a travinha que prende ele no injetor. Eu ainda não consegui encontrar uma eu pensei que eu tinha uma na oficina mas não achei o conector do sensor de massa e temperatura do ar está quebrado então ele pode escapar tem muita coisa que precisa ser corrigido. Mas é isso aí o Gol a gente pode dizer que ele está absurdamente muito melhor do que quando ele chegou aqui na oficina basicamente dois meses atrás. Bom, voltando no G2 aqui basicamente uma hora depois e a pressão ainda está estancada em dois bar tá então tá a gente pode tirar a ferramenta aqui de trás a gente já sabe que está com uma vida boa uma coisa bacana que não poderia passar em branco aqui é que a gente aproveitou e deixou aferido todinho o painel de instrumentos combustível temperatura velocímetro contagiros todos os ponteiros estavam caídos para baixo abaixo dos dos limites do mostrador então a gente pelo menos deixou isso aqui aferido direitinho funcionando de boa tá isso aqui fica de cortesia aí para o dono do carro aqui no elevador um C3 equipado com motor Teo 3JP um motor 1.4 de 8 válvulas ele é 2008 tá com fechando aí 85 mil quilômetros rodados o Daniel está preparando aqui para tirar o protetor do cárter dele porque a princípio vai passar por uma troca de correr dentada tá o Gol tá funcionando a gente segue monitorando ele lá voltou a funcionar né e deixa eu mostrar uma coisa para vocês aí um tanto quanto irônica tá ó vou desligar ele a nossa chave de ignição até então era esse fio aqui ó ele tá solto tá vou deixar ele aqui ó pra cá olha aí vai entender né bom melhor assim o C3 tá aqui nas alturas tá a gente já removeu a correia poli V dele de fato é nova né o dono teve um problema aí com o alternador aí o pessoal substituiu a correia e a polia realmente novinho mesmo tudo show de bola aqui embaixo olha como tá o vazamento de óleo aí proveniente da tampa de válvulas lá de cima o dono também nos autorizou aí a substituir a junta pra evitar aí um problema maior tá então a gente vai aproveitar agora aqui soltar esses parafusinhos de 10 milímetros pra já aliviar aí a capa da correia dentada o kit 161500 da Raven aqui traz pra nós aí então as ferramentas de fazagem pra esses motores aí do grupo Peugeot Citroën tá a gente vai utilizar no caso dessa aqui a princípio e um desses pinos aqui sem problema na sequência a gente mostra aqui pra correr dentada a gente conseguiu um kitzinho gates é o KS500 calma só vou mostrar a respeito ó um tensionador SKF eu sempre mostro pra vocês normalmente uma correia gates e um tensor SKF ah Diego então o o tensor gates é melhor que o SKF cruzada é a mesma peça tá sem tirar nem pôr vou abrir aqui a caixinha aqui no caso é o SKF VKM 4759 e aqui na caixinha gates é o T43023 tá T43023 gravem esse código aí aqui a gente tira a caixinha vamos tirar do saquinho aqui rapidinho ó agora repara não é exatamente a mesma peça por exemplo aqui nós temos a setinha um 66 gravado esse 5 aqui com um monte de pontinho na volta o 15 2A6 tá aqui é um código no caso aqui a gente tem outro código deve ser tipo um número de série ó aqui 08806 mas o 66 tá lá seta o cinquinho o rolamento NSK holandês polandes né polandes é Holanda né deve ser se for aí me corrija se não for me corrija mas repara ali agora ali nós temos o T43023 tá ali na chapinha tô pegando um pouco de reflexo ó T43023 tá ali e aqui exatamente alguma mesma coisa ó o mesmo código tá então basicamente eu creio que seja SKF quem fabrica quem fornece pra Gates tá ou a Gates fornece pra SKF ou um é dono do outro sei lá mas o que basta pra nós é que é de fato exatamente a mesma peça sem tirar nem pôr aqui no C3 né já enrolar a língua aí nós já estamos na parte de limpeza aqui ó da região da corredentada tá a bomba d'água dele já tem aquela folga que parece um cheio de degrau né que a gente gira e ela vai dando aquelas trancadinhas mas o dono não quer trocar agora tá não é pra mexer na bomba d'água agora então tá registrado aí que a peça de fato tem problema deixa eu ver se eu consigo ó a gente gira ela aqui ó ela libera já tá um pouco escuro deixa eu ligar a luz aqui acabou a nossa bateria mas dá pra perceber que ela ó agora que ela tá girando pesada por exemplo se a gente dar uma giradinha assim nela a gente sente aquele nique-nique aí que vai dando da folga tranquilo então a gente vai lavar tudo direitinho beleza vamos montar vai ficar top tá comando de válvulas tá afasado assim como o VB aqui atrás o motor tá no ponto sincronizado direitinho aqui ele tá com o paninho em cima porque tá sem a tampa de válvulas né tinha um vazamentinho cabuloso de óleo aqui pela junta também tá sendo resolvido o Daniel já tá colocando aqui a bobina de volta tampa de válvulas já tá instalada pra entrar com um torque específico tá torque esse que a gente encontra aqui ó na enciclopédia automotiva Doutor E online tá o Doutor E que é um grande parceiro da oficina e ele nos oferece aí todos os diagramas elétricos correia airbag ABS transmissão automática robotizada especificação de fluidos os manuais de revisão torque de parafuso tá procedimentos de teste de componente de injeção eletrônica tudo muito top e tu sabia que tu pode usar o Doutor E aí na faixa por uma semana é só acessar Doutor E tudo por extenso .com.br faz um cadastro lá um test drive né se você é dono de oficina mecânica de auto center enfim e consegue fazer aí um test drive então da enciclopédia Doutor E todas as informações referentes aos carros tá disponível lá tranquilo? grande parceiro aqui da oficina daqui a pouquinho o C3 aqui já tá funcionando ele já tá com correia correia dentada nova correia gates top tensionador tudo lavado olha como tá aí impecável né bomba d'água então seguiu a mesma dono não autorizou a troca então agora fica por conta e risco dele e na sequência então ele já tá funcionando novamente tudo montado vamos ver se tá funcionando olha olha que serenidade né correia trabalhando ao centro da folia perfeitinho show de bola C3 aqui basicamente em solo firme tá acabamos de torquear essa roda e lembrando que ela veio sem calota aqui pra oficina tá apenas pra deixar bem claro vamos dar uma olhada aqui ó todas as três rodas casualmente a roda que a gente precisou desmontar sem calota tá chegou sem calota o carro aqui só pra ficar transparente né tudo sequinho tudo top capas lavadas a poli veio e pulinho então era zero tudo em ordem né não precisou substituir tá tranquilo e tá aí sem vazamento de óleo com o torque correto perfeito esse tronho aí ó já tá no papo bom senhores é basicamente isso C3 aqui tá fino tá sereno tá 100% tá essa fotinha que tá aparecendo aí pra vocês agora aí ó é do Bira e do Lene eu tenho que anotar porque eu esqueço o nome como quem esquece de qualquer coisa na verdade agora pra números eu sou mais tranquilo ele veio com a família na verdade esposa a outra filha né também porque eles foram a passeio a gramado aqui na região serrana então eles fizeram questão de passar aqui na oficina né pra conhecer pra tirar uma foto aí bacana então vai aí o Bira é o pai e o Lene e o Brizinho é o filho então tranquilo grande abraço obrigado aí por saírem da rota propriamente dita e passar aqui na oficina pra conhecer a gente tranquilo obrigado por acompanhar o canal obrigado a todos vocês e se gostaram desse vídeo deixa aquele likezinho básico aí pra nós compartilha no seu facebook nas suas redes sociais e também não deixe de se inscrever no nosso canal se você é novo por aqui vídeos quase diariamente chegando no topo aí dos 850 vídeos postados grande abraço e até o próximo vídeo e como que a gente sabe desse torque aí graças ao nosso grande parceiro aqui da oficina Doutor Iê online torques diagramas elétricos diagramas de correia instruções de testes de componente pra injeção eletrônica ABG olha aí ABG essa é boa boa noite boa noite boa noite Obrigado.